Música Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Quantos trouxeram a Bíblia por gentileza Livro de Êxodo, capítulo 17 Enquanto você localiza o texto Eu quero aqui tributar a Deus toda honra e glória Por mais uma noite que Deus permite estarmos nesta casa Para mim é uma honra estar juntamente com o nobre amigo, o pastor Tiago Campos Deus seja louvado pelo Senhor Ao pastor, líder desta casa, o anjo desta igreja Pastor Max, presidente deste ministério Deus abençoe Aos pregadores que já pregaram aqui Deus seja louvado pela vida de todos Foi me dado 30 minutos Porém eu quero pregar só 15 minutos Porque eu entendo que está corrido E você quer pegar uma janta ainda, né? Uma pizza Mas Deus tem um banquete para nós aqui hoje Êxodo, capítulo 17 Localiza o verso de número 11 Livro de Êxodo, capítulo 17 Verso 11 Quantos acharam o texto? Diz amém E aconteceu Que quando Moisés levantava sua mão Israel prevalecia Que tomamos por base bíblica Logo de princípio Nós percebemos Que o mesmo está inserido Dentro do Antigo Testamento O Antigo Testamento E o livro que nós lemos Ele está inserido Dentre Um dos cinco livros Que é chamado De livro do Pentateuco Que fora escrito Pelo escritor E também pelo profeta Moisés Segundo a história Moisés escreve O cinco primeiro livro Que é um triplé Um conjunto De cinco livros Chamados de Pentateuco Este livro Ele significa saída O primeiro livro Do Antigo Testamento Que é o livro do Gênesis Os senhores vai perceber Que o seu significado Significa começo O livro de Êxodo Significa saída Nas primeiras páginas Seletivas Do livro de Êxodo Israel está adentrando Para a servidão Nas mãos de Faraó Israel vai ser cativo E escravo Por Faraó Dentro do Egito Mas o livro Significa saída Mas Israel Está entrando Para a servidão Por que que Israel Está entrando Para a servidão Sendo que o livro Significa saída Porque Deus Porque Deus de fato É o único Que permite você Entrar Numa situação Logo Enxergando Ou colocando Uma porta De saída Israel entra Para a servidão Mas Deus tem Uma porta De saída E quem de fato Será esta porta De saída Para Israel Deus vai levantar Um homem Chamado Moisés Moisés A sua vida É dividida Em três Etapas A primeira Etapa É quarenta anos Dentro do Egito Quarenta anos Dentro do Egito Moisés Vai aprender Toda a lei Egípcia E também A lei Moisaica Quarenta anos Dentro do Egito Quarenta anos Conduzindo Israel Pelo deserto E quarenta anos Rodeando A terra Moisés vive As três Etapas Quarenta anos Mais quarenta anos E mais quarenta Anos E a Bíblia diz Que Moisés Quando mata Um egípcio Ele tem que sair Foragido De dentro Do Egito E peregrinar Pelo deserto O mesmo De fato Vai parar Na casa De um homem Chamado Geto Ele se casa Com uma De suas filhas Chamada Zípora Geto Então Coloca O rebanho Seu Para que Moisés Podesse Apacentar As suas Ovelhas E a Bíblia Diz Senhores Que quando Moisés Apacenta As ovelhas De teu sogro Chamado Geto Segundo a história Vai dizer que Moisés Ele ouve o ruído Das ovelhas E este ruído Identificava Que as ovelhas Estavam com fome E de fato Precisava De pastagem Para comer Moisés Pega as ovelhas Que a segunda História Ele vai percorrer Entre cinquenta A setenta Quilômetros Para procurar Pastagem Para as ovelhas Quando ele percorre Estes quilômetros Ele vai parar No monte Chamado Monte Oreb Mais conhecido Como Monte De Deus E a Bíblia Diz Que quando ele Chega a este monte Ele vai ver Uma sarça E esta sarça E está pegando Fogo Logo aqui Nós descobrimos Algumas coisas O que chamou A atenção De Moisés Não era A sarça Porque era Normal ter sarça No deserto Mas o que chama A atenção De Moisés É que o fogo Que está queimando E não consome Aquela sarça Era um fogo Diferente Porque era Normal um fogo Queimar no deserto E queimar Qualquer arbusto Que o fogo Pegasse pelo calor Do deserto Mas Moisés Quando vê Aquele fogo Que queima E não consome A sarça E isto chama A atenção De Moisés Ele vê Que aquele fogo É um fogo Constante Não é um fogo Inconstante E a Bíblia diz Que quando Moisés Se aproxima Para perto Daquela sarça Uma voz Saiu Do meio Do fogo Daquela sarça Segundo a história Existe no mínimo Aqui no Brasil Mais de 70 Tipos de sarça E uma das sarças Que existe Em Israel É uma sarça Que a sua madeira É chamada De madeira De acássia Quem não lembra O tarbenáculo móvel Mais conhecido Como arca da aliança Que foi constituída Por Bezalel Da tribo de Judá Os senhores sabem Que Bezalel Construiu O tarbenáculo móvel A arca da aliança Com a madeira Chamada acássia A madeira acássia É uma das madeiras Mais difíceis E ruim De se trabalhar Com ela Porque é uma madeira Que vem cheia De nós E segundo a história Ainda diz Que esta madeira Ela solta Um líquido Venenoso E é tão venenoso Que se esse líquido Cair nos olhos Deixa seco Na mesma hora O fogo Que está Queimando Sobre a sarça É de fato Um arbusto Da madeira Nobre Chamado acássia E o que Chamou a atenção De Moisés É que o fogo É constante Mas por que Que este fogo É constante Sobre esta sarça E eu descobri Porque quando Moisés Vai se aproximar Uma voz Saiu do meio Do fogo Porque o fogo Só pode ser constante Quando tem voz No meio Deste fogo Fogo Que não tem voz Fogo Que não tem Palavra No meio É fogo Inconstante Mas fogo Que vem Produzido Pela A palavra É fogo Que não Apaga Você não pegou Fogo Que vem Produzido Pela Palavra Não mata Mas ele Tira os nós Fogo Que vem Produzido Pela Palavra Porque tem gente Que diz Que tem fogo Mas é só tocar Ele já quer te picar Ele está cheio De veneno Mas quando Passa Pelo fogo Deus Tira o nó Quebra o veneno E Deus está dizendo Na casa Quem passa Pelo fogo Eu trabalho Sobre madeira Rui de trabalhar Pregador me prova Pedrão Antes do fogo Qualquer coisinha Tirava a espada Da bainha Depois que passou Pelo fogo No dia de Pentecoste Pedrão Largou a espada Agora eu vou usar A espada Que é a espada De dois gomes Que vai entre Juntas e medula E é apta Para discernir A intenção E os pensamentos Do homem E a intenção Do coração Do homem Você não pegou Porque uma vez Que o fogo De Deus Te pega Ele arranca Todos os Nó Da tua vida Tem gente Que é cheia De nó Tem gente Que tem veneno Para todo lado Mas quando o fogo Te pega Ele te purifica Ele te renova Ele é constante Sobre ti Se eu estou pregando Para quem veio aqui Receber Este fogo Este fogo Não é o homem Que faz ele acender Este fogo É a palavra Que faz ele acender Me prova Pregador Jeremias 23 29 Não é A minha Palavra Como fogo Ou como martelo Se a palavra É fogo Só precisamos De palavra Em nossos Albares Para produzir Fogo Para produzir Pentecoste Se eu prego Para quem vem Adorar a palavra Levante a mão Para cima Para dar glória Na palavra Glória a Deus Aleluia O que chama a atenção De Moisés É que o fogo É constante Primeiro Fogo constante Segundo O que produz O fogo É a palavra A voz Que sai Do meio Do fogo Quando Moisés Vai se aproximar A voz Diz Moisés Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Em que tu pisa É terra santa Eu já ouvi Pregadores E não estou aqui Para despregar O que pregaram Mas eu já ouvi Alguém dizer Que Deus disse Para tirar a sandália Dos pés Porque a sandália Era do Egito De fato era Mas Deus não pediu Unicamente por isso Segundo a história E a tradição Dentro do Egito Todo egípcio Principalmente príncipe Que nem era Moisés Debaixo da sua sandália Tinha um símbolo De um Deus Rá Mais conhecido Como Deus do Sol Quando Moisés Sai do Egito Fugido E vai para o deserto Quando ele pisa Com a sua sandália Na areia do deserto Ele deixa A marca Do Deus Sol Por onde ele passa Ele deixa A marca Do Deus Rá Só que Quando ele se depara Com o fogo Deus estava dizendo Moisés Agora tira a sandália Dos teus pés Larga a mão De trazer A identidade Do Deus Sol Agora Por quê? Porque depois Do fogo Não pegou? Porque depois Do fogo Você vai levar Outra Identidade Qual? Diga para Faraó Que eu sou O que sou E qual é a mensagem Para o faraó Diga que o eu sou Está te enviando A voz Você não pegou? Vou aplicar Depois do fogo Você não leva Mais mentira Você leva A mensagem Do eu sou Depois do fogo Você não tem Que levar Mais fofoca Você tem Que levar A palavra Do eu sou O que sou Depois do fogo Você não leva Mais calúnia Você tem Que levar A verdade A palavra Da verdade Eu estou Liberando A palavra É Deus Dizendo Não adianta Dizer Que pula Aqui E mente Na tua casa Não adianta Dizer Que pula Aqui E mente Para o teu Pastor Depois do fogo Tente Para de novo Aqui Carrega Se eu pego Para quem crer Levante a mão Para dar glória Deixa eu ver Quem crer Levante a mão Direita Para dar glória Só quem acredita Levante a esquerda Só para quebrar O protocolo Meu filho Faz o barulho Que o diabo Não gosta Abre a boca Para adorar E eu vou terminar Agora Mas segura isso Moisés É queimado Pelo fogo Porque aquela Sarsa Tipifica o próprio Moisés Quando ele Vai para Refidim Moisés Está liderando Israel E a Bíblia Diz Senhores Que Amalek Vai Vir contra Israel Moisés Olha para o teu Sucessor Chamado Josué E diz Josué Prepara os Soldados E os homens Porque Amalek Vai Pelejar Contra Nós Moisés Então dá Orde Para Josué Josué Vai preparar Os homens E Moisés Diz Porque no dia Seguinte Eu vou estar Com a vara De Deus Na mão E enquanto E enquanto eu Estiver Com a vara Estendida No campo De batalha O texto Diz Amalek Cai ao fio Da espada Contra Israel Mas Mas quando Moisés Fica Cansado E começa A baixar As tuas Mãos Amalek Começa Prevalecer Contra Israel Mas o texto Diz E Moisés Está com a vara De Deus Na mão E eu fui pesquisar Que vara É esta Que significado Tem este Cajado Na mão De Moisés Então Deus Diz Este mesmo Cajado É o cajado Que quando Arão Irmão de Moisés O sacerdote E quando Moisés Vai até Faraó Lá no Egito E Deus Diz Pega a vara Joga No chão Porque Quando ela Cai no chão Ela vai virar Uma víbora Então Você Toma Pela Calda E de fato Ela vai Tornar A ser vara De novo Lá atrás Deus Estava dizendo Moisés Eu estou Lhe ensinando Aqui Tuas Habilidades Quais Primeiro Antes de você Passar pelo fogo Eu vou te dar Essas tuas habilidades Quais Primeiro Tem gente Que na tua mão É vara Se colocar Se colocar um pouquinho De lado Vira cobra Você não pegou Você não pegou Mas eu estou aplicando Bíblia Retorno Eu estou aplicando Bíblia Tem gente Pastor Que na tua mão É cajado Se colocar um pouquinho De lado Não dá oportunidade Já quer virar cobra No colocar no cartaz Já quer picar Não dá oportunidade Para pegar o microfone Já diz que o pastor É ruim Na mão Presta É cajado Jogou um pouquinho De lado Vira cobra Mas eu tenho A identidade Para dizer Para os senhores Eu tenho Antídoto Para saber Quem é vara E quem é cobra Como assim Pregador A identidade O antídoto Se chama Fogo De Deus Me prova Atos 28 Paulo pegou Um fecho De graveto No meio Dos gravetos Apagados De uma víbora Escondida Mas como ele jogou Um graveto No fogo E quando o fogo Pegou A cobra Saiu do meio De fogo E picou A mão do apóstolo Paulo Pregador Não peguei Tem gente Que gosta De ficar No meio De madeira Apagada Mas se tiver gente Que está No meio De madeira Apagada Quando o fogo Vier Deus vai saber Quem é madeira E quem é cobra Deixa eu ver Se eu estou pregando Para quem crê Que tem fogo Aqui Abre a boca A prata glória Pastor Se eu pegar fogo Vai a cobra Manifestar Vai Pastor Se orar A cobra Vai A víbora Vai se manifestar Vai Pastor Diz que fez Mil dias no monte Você acha que a víbora Não levantou? Você acha que a víbora Não picou? Ele picou E por que ele está aqui? Porque ele tem um antídoto Contra a picada de víbora Você não pegou Mas eu estou aplicando a bíblia A víbora se levantou? Levantou Te picou? Picou Tentou te enrolar? Tentou Mas olha você aqui Você não pegou E eu dei uma notícia Para o inferno Aqui nesta noite Aqui tem fogo Pela palavra Porque bem esta hora Que eu entrei A lenha está queimando E se tem lenha queimando Não tem lugar para cobra Você não pegou? É Deus dizendo Que o altar Se despede Praza viva Pega aí Porque quem tiver Cobra A cobra vai ser quem mata Pelo fogo Agora Deixa eu ver Quem quer fogo de Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Quem quer presença Levante a mão para dar glória Levante a outra também Levanta Só quem crê Dá um grito de glória Abre a boca Para adorar Agora segura Moisés não subiu só Moisés subiu com arão E com ur Diga assim Moisés subiu Diga Moisés subiu Com arão E com ur Arão é sacerdote Diga o sacerdote Vai prepara o altar Pega o sacrifício Coloca sobre o altar Diga assim Diga o sacrifício Diga o sacrifício Só é queimado Se tiver Alguém que tem fogo Não pegou Não pegou E eu pesquisei E o nome ur O que significa Um do significado Da palavra O do nome ur Quer dizer Aquele Que tem chama Tá desligado Tá desligado meu filho Crente adorador Crente adorador Que tem chama Enquanto um prega Ele diz Deus usa Enquanto alguém canta Ele diz Jeová Eu dou glória Tô colocando fogo na lenha Pega 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 fogo Você não pegou Mas eu tô aplicando Bíblia É Deus dizendo Quem vai subir Com você Não vai ser Nó cego Não vai ser Mentiroso Não vai ser Quem não compra E não paga Não vai ser Funicador Quem vai subir É quem tem fogo Pra queimar O sacrifício No altar Eu tô liberando A palavra Pega chover Quem trouxe a lenha Pra queimar Pega chover Quem preste o fogo Pra acender a lenha Pega dor Não peguei Sabe por que Que a Bíblia Diz Que o fogo Arderá Continualmente Sobre o altar E não se apagará Sabe por que? Porque tinha duas levas De sacerdote Pega isso Já termino Quais? A primeira Vinha varrendo A cinza do altar E a segunda Tá vindo com lenha nova Pra colocar no altar Pra colocar no altar Você não pegou? Eu tô pregando Pra duas gerações Aqui hoje A geração que veio Tirar a cinza E a geração E a geração que trouxe lenha nova Deixa eu ver se a geração Que trouxe lenha Pra aqui Não, você não pegou Deixa eu ver se a geração Que veio pra tirar a cinza Tá aqui Deixa eu ver se a geração Que veio trazer a lenha Pra queimar Pra aqui Pastor Se tem quem vem Tirar a cinza E quem vai colocar lenha nova O que vai acontecer? O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não Tem nome na boca do sapo Que apaca Não Tem vela preta Vela vermelha Vela do sétimo dia Que apaca Não O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não Se apagará Deixa eu ver Quem veio pegar fogo Deixa eu ver Quem veio Repa Que leva Charapagai Quem tem glória Vai Abre a boca Encha a casa de glória Adora Meu Deus do céu Já vou terminar Quando a mão abaixa Diga assim comigo Mão abaixando Diga Desistência Diga Mão levantada Existência Arão e Ouro Subiu com Moisés Pra cruzar os braços E ver Moisés Baixar as mãos Não Porque tem gente Que assim Só quer escorar Pastor Vou escorar nele aqui Enquanto ele ora Eu estou recebendo Enquanto ele lê Eu estou recebendo Tem gente Que só quer escorar Só que Arão e Ouro Não subiu Pra escorar Subiu aqui Pra fazer Um cordão De três dobra É Segura Quando a mão abaixa Jamalé que prevalece Quando a mão levanta Israel prevalece Quando Moisés Abaixa a mão Arão e Ouro Ver Que as mãos de Moisés Abaixam E Israel está perdendo Arão olhou pra Ur E eu penso que disse Ur Nós subiu aqui Pra fazer uma dupla Qual? Se o negócio É Moisés Está com a mão levantada E a mão abaixou Israel está perdendo A fase do cansaço Chegou pra ele Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma dupla aqui Vamos pegar esta rocha Pegou de um lado Arão Ur Pegou do outro O que vamos fazer? Vamos levar até Moisés A pedra Já que ele não pode Vim até a rocha Vamos levar rocha Até a ele Ah meu filho Você está pra lá De Bagdá Levante a mão Que eu quero liberar A palavra profética Eu já estou terminando O período da fraqueza Chegou Na tua chamada E tem gente Que estava do teu lado Que era pra te ajudar E disse Para Abandona Larga aquela mulher Joga tudo Pro ar Chuta o pau Da barraca Isso aí Não é Arão Irruta Filhos É São Palac E Tobias Você não pegou Mas eu estou pregando Bíblia Amigo Que é amigo De ministério Não te manda Chutar o pau Da barraca Ou vai logo De vez Para a boca De fumo Ou vai logo Roubar Que tu ganha Mas não Amigo Que é amigo De verdade Ele está Tendo um momento De desistência Rocha nele Rocha nele Rocha nele Rocha nele Você não pegou Mas eu estou Percando Bíblia Amigo De verdade Não te afasta De Deus Enquanto você Se afastou Vamos levar rocha Até ele Vamos colocar rocha Perto dele Vamos deixar ele Assemblado na rocha Se eu prego Para quem crê Abre a boca Para adorar Que leva A chome Macabadara Sérbia Meu Deus Já estou terminando Vai dando glória Vai dando glória Quem veio aqui Para ser firmado Na rocha Quem veio aqui Para estar com a casa Na rocha Abre a boca Para dar glória Colocar rocha Para ele Diga assim Momento de força E diga Momento de fraqueza Ninguém é Super crente Até eu Tenho momento Das fraquezas Só que Para Deus É invertido O negócio Deus disse Paulo 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 diz Quando você Pensa Ou quando Eu penso Que sou forte Estou fraco Mas quando Eu penso Que estou fraco Tem um leão Dentro de mim Deus vai na matemática Na contramão Mela Forte para Deus Não é quem malha Forte para Deus É quem olha Para a glória De Ele e diz Ai de mim Sou fraco Segura Segura Todo mundo Passa pelo período Da força E da fraqueza Davi O guerreiro mais forte Passou pelo período Da fraqueza E cansou Davi Jesus Passou pelo período Da fraqueza Caiu Com a cruz A fraqueza Vem Para rei Para profeta Para pastor E dependendo do teu cargo Eclesiástico Se um dia Você não se sentiu Fraco Uma hora Você vai se sentir Até os jovens As crianças Se sentem fracos Prova Isaías 40 Verso 29 Os jovens Se cansarão E se fadigarão Mas Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Por quê? Porque a alegria Do Senhor É a nossa Força Por quê? Porque da fraqueza Deus Ressuscita A força Não pegou Eu não vim pregar Só para os fortes Porque os fortes Já foram embora Ou talvez nem veio Porque eles se acham Incapazes de assentar aqui E ouvir alguém pregar Porque eles Só ele quer Quando não é ele Ele não quer ouvir ninguém Ele se acha Forte demais Eu quero dizer Que eu vim pregar Para os fracos Mesmo aqui hoje Por quê? Porque o fraco Com a porta fechada Veio O fraco Talvez vai chegar Na tua casa E não tem nem alimento Para alimentar Mas está dando Mais glória Do que quem está Com a compra cheia E qual é a palavra Para o fraco? Diga para o fraco Que mesmo Tendo pouca força Não negaste A minha palavra E nem o meu nome O crente mais fraco Aqui É mais forte É mais forte Do que toda Capetada Do inferno Junta Você não pegou Mas eu estou Aplicando a palavra O crente mais fraco Para quem vem Para quem vai receber Para quem vai receber força Para quem vai receber força Abre a boca Para a glória Termina agora Levante a mão para cima Levante a mão para cima Diga assim comigo Chegou o período Forte ao fogo Forte ao fogo Porque quando ele vem Sobre mim Com as suas chamas E me queima Eu me derreto tudo Correr para o fogo Dizeram fogo Então você que é o forte O fogo diz Não eu não sou forte Então quem é Forte é a água Porque quando ela vem Sobre mim A água apaga A minha chama Correram para a água Diga Água Então você que é a forte Água diz Não eu não sou forte Então quem é forte É o sol Porque quando ele vem Com seus raios Ultravioleta O sol consegue Me evaporar Correram para o sol E disseram Sol Então você que é o forte O sol disse Não Eu não sou forte Então quem é forte Forte são as nuvens Porque quando a nuvem Vem sobre mim O sol disse Ela ofusca todo o meu brilho Correram para a nuvem E disseram Nuvem Então você que é a forte A nuvem disse Não Eu não sou forte Então quem é Forte é o vento Porque quando eu assopro Sobre a nuvem A nuvem disse O vento assopra sobre mim O vento me joga de um lado Para o outro Correram para o vento Vento Então você que é o forte O vento disse Não Eu não sou forte Então quem é Forte são as montanhas Porque quando eu assopro Sobre as montanhas As montanhas me fendem Em duas partes Disse o vento Correram para a montanha E disseram Montanha Então você que é forte A montanha disse Não Eu não sou forte Então quem é Forte são os homens Porque quando eles vêm Com seus maquinários Eles me derrubam E constroem construções Sobre mim Correram para o homem E disseram O homem Então você que é o forte O homem disse Não Eu não sou forte Então quem é forte Disse o homem O homem disse Forte é a morte Porque quando a morte Me abraça A morte consegue me matar Correram para a morte E disseram Morte Então você que é a forte A morte parou Pensou E disse Por um período Eu pensei Que eu era forte Eu abracei Adão Matei Abracei Abraão Matei Abracei Jacob Matei Abracei Isaac Matei Abracei Enoque Matei Abracei Elias Matei Abracei Eliseu Matei Abracei Jeremias Daniel Ezequiel Matei Abracei Sofonias Malaguias Amoz Naum Miqueias Matei Abraçai Abacuque Matei Abraçai Mateus Matei Abraçai Marcos Matei Abraçai Lucas João Matei Abraçai Paulo Matei Abraçai Eutico Matei Abraçai Timóteo Matei Mas quando eu fui A morte disse Quando eu fui Abraçar um Que estava no meio De dois ladrões Eu nem abracei Mas quando eu fui Abraçar Ele fez uma oração Qual? Tebelestais Que quer dizer Pai Está Consumado A morte disse Quando eu fui Abraçar ele Ele disse Pai A ti Eu emprego O meu espírito A morte Então disse Não Eu não sou Forte Forte É Cristo Porque a morte Foi pra capa Pela vitória Ele morreu Mas ao terceiro dia Que ressuscitou Pra dentro desta casa Deixa eu ver De pé De pé Comigo Dona Glória De pé Comigo Dona Glória Forte É Cristo Deixa eu ver Quem vem adorar Abre a boca Abre a boca Pra da Glória Levante a mão Pra da Glória Levante a mão Pra da Glória Quem crê Que ele é forte Levante a mão Pra da Glória Quem crê Que ele é forte Um pouquinho De retorno Levante a mão Pra da Glória Só quem crê Que ele é forte Levanta Levante a opra Também Levanta Diga assim Comigo Forte É Cristo Diga comigo Forte É Cristo Independente Da fase Que você está Se é da força Ou da fraqueza Ele está Dizendo Pra você Maior É aquele Que está Contigo Do que aquele Que está lá fora Quem crê Que o socorro De Deus Chegou Pra tua vida Quem crê Que o socorro De Deus Chegou Pra tua casa Tu estás Aqui Até agora Eu olho Na tua face Eu vejo Um documento Que desce E neste documento Eu vi Alguns números E os primeiros Quatro Era quatro Zero Eu vi Número Cinco Nove 281 Eu disse Deus Que número Que é esse Deus disse Assim É o número De um documento Que eu vou Destravar Na mão dela Tu crê Tu crê E Deus falou Assim Pra minha Palavra Advogado Juiz Só que Deus disse Diga pra ela Que eu sou Advogado Dos Advogados Eu sou Eu sou Eu sou Quem levanta Juízes Porque eu sou Juiz E Deus te trouxe Aqui Para lhe dizer O que é teu Vai vir na tua mão Por Por Completo Não vai vir O que o Advogado Disse Que iria vir Não vai vir O que José É da Silva Disse Que vai chegar Deus está Dizendo Vai chegar Na tua mão O que os juízes Que os juízes Já determinou Pra vir na palma Da tua mão E o que foi Lhe tirado Será lhe restituído Em dobro Quem crê Levante a mão Abre a boca Pra dar glória Quem crê Que ele está na casa Levante a mão Pra dar glória Quem crê Que ele está na casa Levante a mão Pra dar glória Meu Deus do céu Deixa eu ver Quem tem glória Pra dar Deixa eu ver Quem tem glória Pra dar Eu já terminei Deixa eu ver Quem tem glória Pra dar Deixa eu ver Quem tem glória Pra dar Por que será Que quando eu olho Pro senhor Eu vejo Um lugar quadrado Mais ou menos De três Por quatro Quatro por quatro Um lugar quadrado Não muito grande Mas não muito pequeno Você porque eu vejo Uma porta de vidro Assim na frente E Deus falou assim Pra mim Sabe por que Tu está vendo isso Porque esse lugar É dele E eu vou dar pra ele Eu não sei porque Eu olho Eu vejo diploma E Deus falou pra mim Sabe por que Tu está vendo diploma Porque eu estou Colocando uma ferramenta Na mão dele Eu vejo agenda Na tua mão Sou profeta Eu vejo nomes E mais nomes Eu vejo mensagens E mensagens Dizendo Qual o horário Que dia dá pra ir Jeová está dizendo assim A porta que o diabo Fechou Há dois anos E meio atrás Eu estou dando Estratégia nova Abro uma porta Nova hoje Quem crê Abre a boca A prata glória Meu Deus do céu Quem crê Que Deus está na casa Quem crê Que Deus está na casa Choque a mão lá em cima Abre a boca Pra aturar Glória Eu não conheço Ninguém aqui A não ser o Diego E eu só Conversei com ele Só de passagem Pra vir E o Uber Pra me buscar Mas o Espírito Santo Está conversando Comigo aqui Agora Tu crê Tu crê Que o Espírito Santo De Deus Está conversando Comigo aqui Agora Crê Tu crê Por que Que eu olho Pra senhora Eu vejo Um aparelho No teu braço Porque eu vejo Uma mulher Apertando Assim Ó E algo Que aperta O teu braço Assim Ó Deus Deus falou Pra mim É alguém Que me dia A pressão Dela Só que Eu estou Tocando Hoje Regularizando A pressão Dela Tu crê Que eu sou Profeta De Deus Por que Que eu estou Vendo receita Reba Jome Cabal E De Minara Sai Por que Que eu vejo Um médico Carimbando Receita Cinco Receita Por que Que eu vejo Remédios Fortes Deus Falou Pra mim É o que Ela ia usar E por aquilo Que ela ia passar Só que Diga pra ela Que antes Dela Ir pro leito Porque a Macumbeira Josefa Da Silva Pereira Fez aquela Macumba Lá na Mata Virgem E o diabo Diz na boca Da macumbeira Eu quero Vê ela morrer No leito Eu quero Que a pressão Dela Faça Ela sofreu Um infarto Porque tem Quinze Dias Que você Sentiu Dores Do peito E tu Disse Será que Vai me dar Um infarto Tu disse Pra alguém Só que Jeová disse Não vai Sabe por que Porque eu Cheguei Primeiro Que o infarto Eu cheguei Primeiro Que a Macumbeira Eu cheguei Primeiro Que a Pressão Alta Pressão Baixa Eu to Tocando Na tua Saúde Agora Quem quer No milagre Estantâneo Levante a mão Pra cima Abre a boca E da glória Quem crê que Deus está na casa Bate palmas e da glória Bate palmas e da glória Bate palmas e da glória Eu cheguei